Somente você sabe a alegria que tenho em partilhar esse momento. Você é a única responsável por todos os seus sonhos e verdades. E somente quem a conhece como eu sabe o quanto você é dedicada em tudo o que faz. Muitas vezes pensando em nossas confidências sobre coisas que hoje parecem tão bobas, porque o tempo as deixou assim, penso que tenho muita sorte em ter encontrado uma pessoa tão especial. Você é capaz de me ouvir mesmo quando eu não estou falando. Essa delicadeza da alma faz tão especial que todos aqueles que a conhecem a admiram. A sinceridade que existe dentro de você está sempre refletindo a sua verdade. E é por essas e outras que tornam você uma grande amiga. Feliz aniversário!